Chegamos ao século 21, duas décadas já, e hoje em dia se tornou cada vez mais normal famosos, desde pagodeiros, sertanejos, jogadores de futebol, entre outros, saírem do armário e se assumirem gays, lésbicas, bissexuais. Então confira nesse vídeo 40 famosos que saíram do armário em 2021 e um pouco mais. Curte, comenta, compartilha. Bloco social colorido começando. Oi gente, vamos começar essa lista onde a gente vai revelar pra você. Famosos que saíram do armário em 2021 com Alanis Gillen. Ela que é atriz global e vai viver a Juma de Pantanal, saiu do armário e disse que pode gostar de meninos e de meninas. Continua linda como sempre. Já o repórter da Band, Alex Sampaio, do Melhor da Tarde, foi retirado do armário depois de uma brincadeira do Datena com a Kátia Fonseca. Ele ofereceu uma namorada pro rapaz, mas a Kátia informou que o rapaz, o Alex Sampaio, gosta mesmo. É de meninos. Felicidade pra ele. Tem também o Anderson do Molejão, o Anderson Leonardo, que ele não saiu do armário. Foi retirado depois que se envolveu. Ninguém sabe se amorosamente ou só brincadeira do Molejão. Mas muita gente diz que todo mundo já sabia que o Anderson era bissexual. Será? Eu não sabia. A Bárbara Paz, ela que é atriz, já foi protagonista de várias novelas, vencedora da Casa dos Artistas e diretora de filmes, revelou que pode gostar de homem, pode gostar de mulher, que pra ela o importante é gostar de pessoas. E assumiu isso pra todo mundo saber. Quem também assumiu e chocou os Estados Unidos? Como assim? Foi um jogador da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, o Carl Nassib. Bom, ele foi o primeiro jogador em atividade a se assumir gay. Antes, já tinham outros, mas só quando se aposentaram. O ator galã Carmo Dallavecchia é casado com o escritor de novelas da Globo, o João Emanuel Carneiro. Inclusive, eles já são papais de um lindo menino. Pois é, muita gente não sabia, mas ele revelou no Dança dos Famosos, o Domingão. Escancarou todo o amor que ele tem pelo marido. Quem também tem muito amor pra dar é a Cassandra Peterson. Muita gente lembra de um filme super famoso lá dos anos 80, Elvira. Pois é, ela sempre levou a vida inteira escondendo das pessoas que gostavam de mulher. E só agora, pertinho dos 70 anos, resolveu contar pra todo mundo que tá amando outra mulher. Quem também tá amando outra mulher é a Dani Barros, que é atriz, fez várias novelas na Globo e em vários canais. Somente agora, em 2021, após seus 40 anos, ela resolveu revelar pra todo mundo que é feliz mesmo ao lado de uma mulher e não esconde de ninguém. Quem também não esconde mais é a Demi Lovato, cantora, atriz americana, super conhecida no mundo inteiro. Sempre se falou sobre essa bissexualidade da cantora e ela agora, em 2021, resolveu escancarar e disse que pode namorar meninos e meninas e ser muito feliz. Quem também tá nessa lista é o ex-fazendeiro, vencedor da fazenda, atuou em novela bíblica da Record, Douglas Sampaio. Revelou, namorando com mulher, que já ficou com homens e que não tem nenhum problema com isso. Inclusive, parece que a namorada o influenciou a desabafar a sair do armário. Quem também saiu do armário e ficou super famoso foi o Douglas Souza, que é jogador da seleção brasileira de vôlei. Pois é, no Japão, nas Olimpíadas, o Brasil inteiro curtiu suas brincadeiras e ele já saiu do armário faz tempo. Mas o público só sobre agora, em 2021. A Globo, a Band e a CNN Brasil já não se preocupam com coisas de repórter homossexual. Tanto é que o Edvaldo Dom Dossola, da Globo, mostrou sua certidão de casamento pra todo mundo nas redes sociais e foi festejado pelo público e pelos colegas de trabalho. E claro, por nós também. Tem também nessa lista um governador. O governador Eduardo Leite, presidenciável do Brasil, se assumiu no programa Conversa com Bial da TV Globo. Muita gente já sabia, mas ele resolveu contar pra todo mundo que tem um namorado e que tá super feliz com essa situação. E os gaúchos, como estão? Tem também uma atriz que tá super bombando hoje em dia, que é a Emma Corrin. Ela viveu a Diana, a princesa Diana, em The Crawl e já avisou. Olha, gosto de meninos, de meninas, eu gosto de pessoas e quero ser muito feliz. Não devo nada pra ninguém. Felicidades pra ela. Tem também nessa lista o Eron Cordeiro, que é ator, tá na novela Império, fez várias novelas na TV Globo, como América, onde deu vida a um gay. Somente agora, em 2021, ele resolveu assumir pra todo mundo que tem um relacionamento com outro ator e que tá muito feliz com essa situação. As meninas ficaram babando. 2001 foi tanta evolução que teve até um pastor saindo do armário. O Felipe Heydrich, que é pastor evangélico com muitos seguidores nas redes sociais, trouxe também pra essa lista um cantor evangélico. Isso mesmo. Eles estão namorando e, segundo eles, muito felizes. Nessa lista tem um ex-rede TV, o Franklin Davi, que apresentava o Tricotando, TV Fama. Ele se tornou youtuber e, depois que se tornou youtuber, deixou a rede TV, resolveu assumir pra todo mundo que tem um namorado, que é gay e que não deve nada pra ninguém. Tem nessa lista também uma menininha que cresceu na Globo, a Jesuela Muro. Ela deu vida a Júlia na novela A Vida da Gente, de 2011, reprisada em 2021. Procurada, todo mundo queria saber como ela estava hoje. Ela revelou que hoje é bissexual e muito feliz da vida pensando em voltar à TV. Já lá pros Estados Unidos, o Joshua Bassett é um astro da Disney, muito conhecido da criançada, dos adolescentes que sempre o vêem em séries da Disney. Pois é, depois que os sonhos pediram, ele resolveu avisar. Posso namorar com meninos? Posso namorar com meninas? Eu quero ser feliz. Aqui no Brasil, Kefra Bushman é atriz, youtuber, bloco social, ainda vai ser como ela. Pois é, ela avisou para os fãs no Twitter que o B do LGBT não era da Beyoncé, era de outra coisa e muita gente entendeu. Bom, será que Kefra gosta de meninos e de meninas também? Acho eu que sim. Já na Record, muita gente não gostou de saber pelo público que Laís Pinho tinha uma namorada. Ela fez novela bíblica no canal do Edir Macedo. Pois é, ela diz que está feliz e que não precisava avisar que ela é lésbica. Bom, ela fez o papel super bem feito, ninguém pode reclamar. Tem também um ex-BBB, o Lucas Penteado. Muita gente diz que sim, muita gente diz que não, mas muita gente curtiu o beijão que ele deu no Gil do Vigor no programa e ele disse, gosto de meninos e de meninas, não teve nada de teatro. Felicidades para ele, então. Já no YouTube, tem o Lucas Rangel, um cara super, mega, ultra conhecido, os jovens adoram, milhões de seguidores e somente agora em 2021, o Lucas resolveu contar para todo mundo que tem um namorado, que está feliz, que pensa em casar, em formar sua família, felicidades também. Tem a Luísa Sonza, que deixou os fãs de boca aberta, a ex do Whindersson Nunes. Como assim? Pode ou não pode? Ela sempre foi simpatizante do público LGBTQIA+, e em 2021 disse que existe sim a possibilidade dela ficar com uma mulher e que se isso acontecer, ela vai ser feliz. A Maitê Proença chocou todo mundo, Dona Beija, Professor Helena e muitos papéis legais. Ela está namorando a cantora de MPB, a Adriana Calconhoto. Bom, o público vai ficando sabendo os detalhes aos poucos, mas que elas estão juntas, parece que sim. Felicidades. Já não é de hoje que o público tenta saber, será que o Marcelo Cosme, da Globo News, é gay ou não é? Pois é, esse ano, além de assumir que é gay, ele assumiu um relacionamento com um médico e ficou noivo. Muita gente torce pela felicidade desse super apresentador do jornalismo brasileiro. Maria Casadável namorou ninguém menos que Caio Castro, o sonho de muitas mulheres, mas parece que ela não gostou muito. Ela está namorando hoje uma percussionista e deixou claro para todo mundo, hoje ela quer ser feliz do jeito que nasceu, do jeito que veio ao mundo, sem regra nesse jogo. Paula Matos, cantora sertaneja, revelou em 2021 que já está casada há nove anos. Ela preferiu não contar quem é a sua esposa, mas ela adiantou. Muita gente pedia e hoje ela está aliviada, feliz, tirou um super peso de suas costas. Continua cantando muito. Para não dizer que não falei de jornalistas, resolvi trazer o Rafael Adjunto, repórter, apresentador da CNN Brasil. Bom, muita gente foi pego de surpresa, já que o Bonitão não falava muito sobre sua sexualidade, mas hoje ele está namorando, feliz, feliz da vida, com fotos nas redes sociais. Rainer Cadete já é pai. Muita gente não sabia, achava que ele era um super mega ator, eu também acho, mas ele revelou em 2021 que pode ser que ele se relacione com meninos e com meninas. Para ele não existe rótulo, existe sim felicidade. Pode? Eu acho que sim. Outro nome da Globo, do jornalismo, é o Romulo Dávila, considerado um dos melhores dessa geração. Pois é, em suas redes sociais ele resolveu assumir que é bissexual ou que é gay e que está feliz e continua competente no ar, que para sua emissora o que vale mesmo é sua competência. Já o estilista, um dos maiores do Brasil, nunca falar sobre sua sexualidade parece que foi um tabu quebrado em 2021 por Ronaldo Fraga. Com milhões de seguidores nas redes sociais e no mundo da moda, em 2021 ele resolveu assumir que gosta também de meninos. Um ator norte-americano super conhecido é o Romel Rubstein. Ele faz séries super conhecidas da Netflix, Amazon Prime e outros veículos, mas esse ano ele resolveu contar para as meninas que tem um namorado e que quer ser feliz ao lado dele. Foi decepção entre as meninas. O Sérgio Mambert foi um dos maiores atores do Brasil e partiu em setembro de 2021. O público, boa parte dele, só ficou sabendo esse ano que ele foi casado por 37 anos com um homem. Antes ele tinha sido casado com mulher com quem teve filhos. Em 2021 também, boa parte dos amantes das novelas brasileiras ficaram sabendo que o ator Sérgio Viotti, que faleceu em 2009 e fez novelas maravilhosas, era casado com um homem. Morou com ele por mais de 30 anos. Os amigos sabiam, mas o público não. Tem também outro na Record, o Tom Bueno, que é repórter de rua, faz várias aparições, principalmente em programas do Rodrigo Faro, da Sabrina Sato, do Domingo Show. Ele resolveu assumir em 2021 que é gay. A Record aparentemente aceitou super bem a ideia e o público também. Ariel Fontoura não saiu do armário. Maria Zilda foi quem o tirou no início de 2021, revelando que nos bastidores aparentemente da novela Hipertensão, o Ari contou que era gay. Somente agora, quase 40 anos depois, Maria Zilda resolveu tirar o rapaz, o vovô do armário. Tem mais, tem a Lauana Prado, cantora sertaneja das mais fechejadas da atualidade. Está noiva, mas não é de um homem, é de uma mulher. E muita gente hoje em dia, do público sertanejo, até mesmo cantores, apoiam a Luana nessa relação. Felicidades para ela. Tem também um casal, uma ex-BBB e uma cantora sertaneja. Marcela e Luísa são juntas desde o início de 2021. E vira e mexe, tem fotos delas juntas nas redes sociais, sempre com um beijão ou um amasso bem gostoso. Pode ou não pode? E aí, gostou do vídeo? Deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Tem alguém que ainda não saiu do armário? Me conta aqui de onde você é e quem é essa pessoa. Quer ouvir a trilha sonora desse vídeo? Primeiro link na descrição. Músicas exclusivas do Proc Social. Tchau, tchau, tchau.